Bom, vou mostrar pra vocês. Aqui é o meu quarto, que é onde a gente vai fazer a transformação. Tá tudo bagunçado ainda. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Ó, a gente fez um piche ali pra marcar essa era aí que a gente vai fazer a transformação, né? Aqui, então foi pra postar no Instagram, na verdade. Aqui tem uma bagunça ainda. Então a gente vai tirar, vou tirar tudo agora, porque os meninos já chegaram pra poder trazer as coisas. Então aqui, na verdade, a gente vai fazer um painel. Então vai cobrir essa parte toda. E agora eu vou tirar tudo daqui pra eles trazerem as coisas. Vocês viram aí, né? Eu nem terminei de tirar as coisas, ainda tá aqui as coisas. Eles já chegaram com a cabeceira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, a nossa cabeceira. Que engraçalinha. Deixa eu colocar essa daqui, ó. Que tem USB. Aqui ele vai fazer a ligação da tomada. Passou um pouquinho por aqui. Embaixo a brilha, Luiz Mãe. Aqui, ó, nessa ponta. Aí? Gente, nosso quarto tá assim hoje, ó. O guarda-roupa tá do lado de cá. Ali, meu esposo já tinha colocado o maleiro. Porém, eu pedi pra ele trocar de lugar. Bom de ser esposo marceneiro é isso, né? Ele vai fazendo as coisas aí pra gente. Aqui tem aquela bagunça, né? Aqui tem aquela bagunça, né? De sempre, mas vai sair. Aí aqui ficou o nosso painel. E aqui o nosso colchão, porque nós não temos a cama ainda. Então, ele tá aqui, levantado. Então, hoje, nós vamos trocar de lugar. Essa parte aqui, ó. Vai vir pra esse lado. E o guarda-roupa, ele vai fazer assim, ó. Vai colocar pra lá. E é isso. Vou filmar aí pra vocês. Nosso filho ajudando. Já tirou o maleiro lá pra poder passar pro outro lado. Ó, a gente passando. Agora, bora passar toda essa bagunça daqui pro lado de cá. Pra poder mudar o guarda-roupa de lugar. Agora vai. Bom, neste momento, ele tá aqui parado, pensando como que ele vai fazer, por quê? Não deu aqui essa parte, ó. Não deu pra colocar o nosso maleiro. Então, ele vai precisar reduzir. Tanto o maleiro quanto esse nicho aqui, ó. Ele vai precisar reduzir. Pra caber aqui, ó. Agora ele tá aqui pensando. Por que que a medida não deu certinho, né? O piso, ele tá fora do nível, né? Tá com caída. Então, tá meio que mais pra cima. É isso, amor? Essa parte aqui tá mais baixa do que aqui. Como ele já tinha feito esse roupeiro, ele já tinha feito nas medidas certinho, né? Mais pra cá. Então, a medida que ficou errada é por causa do piso, né? Que ele tá mais pra cima. Então, ele vai dar um jeito aqui de arrumar isso. Já estamos num outro dia. Como eu falei, ele iria precisar reduzir o móvel, né? Porque não deu a medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Não deu do móvel por causa do chão, né? Tá em desnível. E a gente optou por colocar o guarda-roupa pra lá. Então, ele já trouxe aqui as ferramentas. Ó. Ele vai fazer todos os cortes aqui no quarto mesmo. Então, tanto desse daqui, que é o maleiro. Ele já vai colocar as portas. E esse daqui é o nicho. Ele também vai precisar reduzir. Então, ele vai fazer tudo aqui no quarto mesmo. Vai ser um pó danado. Mas tá bom. Então, ele vai fazer tudo aqui no quarto mesmo. Então, ele vai fazer tudo aqui. Lá, ele já fez todos os cortes. Já colocou ali na parede. Agora, falta o fechamento, né? Essa parte aqui. E a parte da bancada que vai aqui, ó. Ele vai fazer um corte aqui. Pra poder passar os fios, né? Pra poder ligar na tomada. O cheiro é forte. Vai pra lá? Vai pra lá. Ele já colocou a mesa aqui. E agora, tá dando os acabamentos. Aqui é as outras duas partes. Ó, gente. Essa extensão aqui, ele tinha cortado, né? Pra usar os fios. E aí, sobrou essa parte. Então, essa parte aqui, ele vai aproveitar. Pra colocar ali, ó. Assim. E a gente poder ligar as coisas, né? O notebook, impressora, essas coisas. Aí, ele vai fazer aqui o procedimento. Procedimento não. O processo. É médico? Toma. Agora, ele tá instalando aqui a fita de LED. Porque LED não pode faltar, né, gente? Aqui, a gente é viciado em LED. Ele já ligou aqui, ó. Essa daqui é a fonte. Passou o fio já lá por trás. Ó. Tá passando por aqui o fio. Aí, vai ligar aqui, ó. E atualmente, o nosso quarto tá assim. Ficou lindo, né? Nós já temos uma cama baú, cama box. Aqui. Tem a nossa cabeceira com LED, ó. A gente liga ela aqui, ó. Entendeu. Na noite fica melhor o resultado, né? Que tá de dia. Aqui, nós mudamos o guarda-roupa, ó. Ele estava aqui do lado esquerdo, agora foi para o lado direito. Já tem o fechamento ali, tudo bonitinho. Aqui, a minha mesinha para trabalhar. O LED. Colocamos ali a impressora, só que eu pretendo fazer uma prateleira ou alguma coisa aqui para colocar a impressora aqui nessa parte. Mas, por enquanto, vai ficar ali. Ali tem um outro notebook, algumas coisinhas. Ele está assim. Ainda não temos cadeira, então estou usando um banquinho. Ali tem um aspirador. E aqui tem a nossa mais nova parede, né? Olha. Pedimos aí para fazer uma pintura aqui nessa parte. Eu achei que ficou muito legal. Agora só precisa dar uma pintadinha ali de branco, que está bem manchado, né? Toda vez que a gente passa, esbarra e suja. Mas é isso. E aí, gostaram do resultado? Coloca aí nos comentários se você gostou e se você mudaria alguma coisa ou se manteria assim. Bom, eu gostei muito do resultado. Era o que eu esperava mesmo. Esse cantinho aqui do jeito que eu queria para trabalhar. A gente gostou muito do guarda-roupa, assim, porque a gente não tem tantas coisas assim no guarda-roupa. Tem até espaço sobrando dentro do guarda-roupa. E aí, ficou esse cantinho para trabalhar. E eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, para vocês ficarem aí por dentro de todo o conteúdo. E dá um like nesse vídeo, tá? Ah, me segue lá no Instagram, que tem várias dicas. Beijos!